E aí pessoal, meu nome é Ventanari, eu estou com mais um vídeo e hoje pessoal vamos estar aqui fazendo um circuito, construir um drive, um drive a relay, que é esse circuito aí, que muita gente, esse circuito ele serve muito aí, muito usado em automação residencial, muita gente compra esses drives, compra esses drives, às vezes não tem nem dinheiro e fica esperando o dinheiro chegar para poder comprar, para fazer aquele projeto, então hoje eu vou estar só me explicando como você pode fazer circuito, onde você encontra os componentes, onde você encontra os componentes para estar construindo esse circuito, e está economizando de comprar esses componentes, que você pode construir, mas muitas vezes você tem os componentes, você tem os componentes todos, quando você tem a placa, tudo certinho para construir, e às vezes você vai comprar, primeiramente você já está vendo aqui o esquema elétrico do circuito, ele usa aqui um opto-acoplador, um PC817 e ele usa um transistor BC537 aqui, vamos fazer aqui rapidinho para o vídeo não ficar muito longo, então, esse circuito aqui, para quem não conhece, ele é para controlar cargas maiores, como lâmpadas, geladeiras, ativar, ligar e desligar aparelhos eletrônicos, através de alguma placa microcontrolador, você tem aí um Arduino, quer ligar uma lâmpada, quer ligar uma geladeira, quer ligar ou desligar uma geladeira, quer ligar um ar-condicionado, pelo Bluetooth ou por algum comando de alguma coisa que apertou um botão lá e tal, o Drive Relay, ele serve para isso, então, esse circuito aqui, ele é um dos melhores circuitos, por quê? Porque, se eu não usasse um opto-acoplador, ele seria um circuito comum, um Drive Relay comum, mas, eu estou usando esse opto-acoplador, ele serve para acoplar o sinal do nosso microcontrolador, sem danificá-lo, o que? Podíamos conectar o nosso Drive Relay aqui, o nosso microcontrolador, diretamente na base do nosso transistor, podíamos, sim, mas, a nossa bobina, ela gera uma alta tensão, essa tensão, ela é minimizada pelo nosso diodo aqui, entendeu? Que, pega essa alta tensão aqui nesse ponto e leva ela novamente para a nossa bobina novamente, entendeu? Então, essa alta tensão não entra pelo coletor aqui, que sai aqui, mas, mesmo assim, esses pulsos que temos aqui dessa alta tensão, existe ainda de algumas tensões que podem, sim, prejudicar o nosso microcontrolador, então, aqui na base ainda existe algumas correntes, algumas altas correntes que podem prejudicar o nosso circuito, entendeu? Então, o que? Por isso que esse opto-acoplador aqui, ele é colocado aqui, entendeu? Para proteger o nosso circuito de alta tensão, então, aqui, o nosso circuito, vamos supor que ele é, tipo, cortado, aqui não tem nenhuma conexão, entendeu? A conexão que é feita aqui é por infravermelho, dentro do opto-acoplador, temos um diodo, vou estar colocando aqui do lado, temos um diodo infravermelho e um fototransistor, o LED infravermelho é como se fosse um transmissor, aqui, e o fototransistor é como se fosse um receptor, então, quando ele recebe, ele recebeu uma iluminação de 5%, o nosso fototransistor só vai ligar aqui, só vai deixar passar uma tensão de 5%, entendeu? Só aqui para explicar para vocês, entendeu? Então, quando termos o pulso aqui, vamos aqui, ó, vamos acionar esse LED infravermelho, esse LED infravermelho vai transmitir, transmitir sem nenhuma conexão aqui, né, sem nenhuma conexão com a base, e assim vai evitar, né, danos ao seu microcontrolador, vamos transmitir esse sinal por infravermelho, que vai ativar, vai fazer com que o nosso fototransistor o fototransistor abra e comece a conduzir aqui a base, e aí, conduzindo na base, tendo uma tensão na base, ativamos de coletor para emissor, entendeu? Então, o circuito é bem simples aí. Então, pessoal, vamos estar lá fazendo, então, você aplicando aqui, ah, e só uma coisa mais importante aqui, antes da gente ir lá fazer o teste, para você ver esse circuitinho aqui funcionando, o GND do optoacoplador não pode estar conectado com o GND do transistor, entendeu? Então, tem que ser separado, por isso você pode ver aqui, ó, nessa conexão aqui eu tenho, eu tenho quatro conexões, eu tenho uma conexão do, eu tenho uma conexão aqui do, do, as conexões de fora aqui são as conexões que vai na alimentação, né, a gente conecta uma fonte separada, e temos os dois pinos aqui de dentro, que é a alimentação que vai no, que vai no, que vai no, que vai no sinal. Então, temos o positivo do sinal e o GND do sinal, entendeu? Então, temos o positivo aqui, o do meio que vai no sinal, e o GND da nossa placa aqui, é do nosso Arduino, o GND do nosso Arduino, e os dois de fora é o positivo da nossa fonte e o GND da nossa fonte, entendeu? Então, é, então, o importante, você não pode conectar esse GND aqui com o GND do transistor, porque senão vai haver também ainda, aí pode ocasionar alguns problemas, vou supor assim que você conecta aqui uma fonte, e aí, é, caiu a energia, né, em algum caso caiu alguma, tem, caiu a energia, né, e quando ligar essa energia, automaticamente, se haver aqui um pulso elétrico, uma descarga elétrica pelo nosso, nossa fonte, aqui, ó, de coletor para emissor, pode haver uma descarga que passe, descarregue essa alta tensão no nosso, no nosso negativo, e acabe essa alta descarga indo para o nosso Arduino, entendeu? E assim, prejudicando o nosso aparelho, entendeu? Então, não conecte o nosso GND aqui com o GND do transistor, entendeu? Então, é, os GNDs aqui são separados, né, é sinal PWM, né, é o sinal lá de saída digital para ativar, né, é um sinal que ele varia de zero, é, de zero a cinco, né, ele é zero e cinco, zero e cinco, um, é, zero e um, né, zero e um, né, então, é, vamos estar lá testando esse meu, vamos estar lá testando o relê, o módulo relê, para você estar vendo como ele funciona, e que funciona bem, entendeu? Na verdade, esse meu relê aqui é um relê de estado sólido, não é esse o modelo que é para ser usado, né, o modelo que é para ser usado é esse aqui, né, mas como essa placa perfurada, ela não tem, aqui não cabe, é, não é que não cabiam, mas os pinos estavam ruim para conectar, ruim aqui para conectar aqui, né, estavam ruim para conectar aqui, né, os pinos desse relê, né, eu optei por colocar esse de estado sólido, mas não é muito bom, não é muito bom, esse daqui é encontrado em televisores, né, aí o nosso optocoplador, pessoal, você encontra ele aí em fontes de carregadores, fontes de DVD, em televisão, você encontra muito ele, o transistor também é a mesma coisa, de outro também é a mesma coisa, resistor de 1K também é a mesma coisa, tem o transistor BC537, eu coloquei ele, porque ele tem uma capacidade de aguentar uma corrente maior, então por isso que eu optei colocar ele nesse circuito, porque a capacidade de corrente dele é muito maior, Ah, pessoal, e também, né, até o Tavis que a gente falar, né, aqui, né, temos o nosso relê aqui, né, o nosso relê, temos o nosso relê aqui, temos aqui esses três pinos, né, o normalmente aberto, o normalmente aberto e o normalmente fechado, né, ele tá ativado aqui como se ele tivesse ativado, né, mas esse ponteirinho ele sempre fica para cá, né, porque é normalmente fechado, ele sempre fica normalmente fechado, normalmente aberto é quando a gente liga o nosso circuito é ativado e ele ativa, tá aqui, aí liga a nossa lâmpada aqui, tá entendendo? Então, esses dois, esses três conectores, aqui na verdade é com, viu? Olha aí, ó, a conexãozinha aqui, vocês estão dando para vocês verem? É, vocês estão dando para vocês verem? Deixa eu ver aí, é, olha aí, ó, é, olha aí, ó, tá vendo? Então, olha lá, ó, NC, NO e com, aí, né, e esses dois pinos aqui são as da bobina, esse do meio é com, né, que é esse daqui, ó, esse daqui, ó, tá entendendo? Então, é, esse daqui, esses dois pinos servem para, é, servem para fazer ativação, né, do nosso aparelho que a gente quer ligar, tá entendendo? Então, vamos lá testar o circuito, né, e, e, ah, e lembrando, aqui, ó, nesse circuito aqui, eu até errei aqui, esse, esse xampro, né, chifrado aqui, a bolinha, ela é para cima, viu? É para cima aqui, ó, nesse lado. Vocês estarão para vocês verem aí, né, é para cima, não é para baixo não, viu? É para cima. Então, vamos estar lá, é, é, eu vou estar deixando as informações de tudo aqui, esse esquema aqui, vou estar deixando aqui na descrição, para você estar baixando, você estar entrando lá, e sabendo mais sobre o Drive Relay, né, eu vou estar deixando aqui tudo na descrição. Então, vamos estar lá testando o circuito. Então, aqui, né, pessoal, você estar pode ver aqui, né, que eu estou ativando o meu circuito, né, aqui, ó, ele está aqui, né, eu estou tirando o sinal aqui na saída analógica, né, e estou tirando o sinal aqui, eu enjeitei aqui no meu Arduino, no código BLINK, né, que é o código, é, é flip flop, vamos chamar assim, né, você pode ver aqui, que eu tirei aqui o sinal do fio azul, o sinal do fio, é o, a saída do sinal é aqui, o fio azul, e o GND que eu falei lá, o GND da placa, tá vendo, que é o preto. E temos aqui o vermelho, que é o GND, do nosso, do nosso transistor, que é do nosso relé, e temos o VCC, tá vendo, do nosso, do nosso também, do nosso transistor, do nosso circuito, do nosso drive, e aqui você pode ver, para vocês verem, o meu relé, ligando, ligando e ativando, tá vendo, olha lá, tá vendo, e aqui, uma coisa interessante também, temos ali o nosso LED, ligando e desligando, tá vendo, liga e desliga, então quando, quando o nosso LED liga, aqui também liga, tá vendo, porque, temos, aqui quando temos, um sinal, o sinal PWM, o sinal positivo, ele liga, que ativa a base do transistor, tá vendo, olha lá, tá vendo, esse relé, você pode ver, que tem um probleminha, quando eu faço assim, ele meio que dá, olha lá, duas a três piscadas, tá vendo, esse relé não é muito bom, para esse projeto, mas pode ver aí, que está lá, está funcionando, tá vendo, olha lá, esses dois, esses dois pinos aqui, esses dois pinos, como esse relé, ele só tem dois, dois pinos aqui, né, aquele que é normalmente fechado, normalmente aberto, ele tem três pinos, né, então esse daqui, só tem dois, né, então eu coloquei um conector de dois aqui, mas eu só estou usando, duas conexões, para vocês verem aí, duas conexões só, tá vendo, mas aí, se eu conectasse uma lâmpada aqui, nessa conexão aqui, vou mostrar para vocês aqui, se eu conectasse uma lâmpada aqui, nessa conexão e nessa aqui de fora, ele já acionava, ligava e desligava uma lâmpada, tá vendo, mas eu não quis botar não agora, só mesmo para mostrar para vocês, o funcionamento aqui do projeto, tá vendo, então quando encosta aqui, ele conduz, ele, 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 ele faz a interrupção, né, das conexões, fazendo ligar o aparelho, o aparelho que está conectado aqui, tá vendo, mas é isso aí, o projeto é simples, né, a gente pode colocar ele aqui na, na caixinha, né, porque esse relé não é muito bom, mas aqui, a gente coloca a caixinha aqui em cima dele, né, olha lá, ele fica fazendo a zoadinha lá, tá vendo, o projeto é bem legal aí, né, o projeto é bem legal, é, então, você faz as conexões aí, né, agora eu não indico você usar esse relé de estado sólido, né, esse relé aqui, você encontra muito ele em televisores, né, não indico você muito a usar esse relé aqui, entendo, ele tem um defeito assim na hora, as coisas da, da, do chaveamentozinho aqui, ele é muito ruim, entendeu, mas, o projeto é isso aí, pessoal, deixa o like aí se você gostou, né, compartilha seu vídeo aí nas redes sociais, então, o circuito é esse aí, né, então, o circuito é esse aí, né, um circuito bem simples e bem fácil. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri